Hoje nos Esportes faz um intervalo rápido e volta na sequência. Para você que está com a gente, um Feliz Natal, toda a equipe reunida aqui no estúdio, um ano novo de muito sucesso, muita saúde e que a gente esteja junto com Hoje nos Esportes na programação da Gaúcha.